Boa tarde. Oi. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Prazer, tudo bem? Como é que está Luiz? Tudo bem. Tem jogo aí já, né? Domingo, tem um jogão aí contra São Paulo. Legal. Tem gol? Se Deus quiser tem gol. Porque a gente tem que pensar assim, né? Dez gols no campeonato? Dez gols. Muito bom, muito bom. Eu fiz 11 no Paulista. Ah, vai me passar aí, vai me passar. Pô, estamos na torcida aí, vai dar tudo sério. Acho que o futebol feminino agradece. Acho que, pô, fico honrada de estar te conhecendo. Ah, eu fico feliz. É, eu às vezes vou assistir os jogos lá e fico, ah, é Oliveira, ah, é Oliveira. Que legal. Muito legal. Às vezes o jogo tá jogando, tá, tá, tá de um lado e eu tô lá, olhando o Ricardo, o Guilherme tá correndo. O posicionamento, como é que tá, né? É isso aí. Claro. Eu fiz muito isso, né? Fiz muito isso. Eu tive a felicidade de jogar com grandes atacantes e eu sempre observava o jeito que finalizava, o movimento que faziam. E eu procurava copiar. A gente faz parte do mesmo time, defendemos o mesmo escuro. Defendemos o mesmo time, né? Entendeu? E aqui vai... Quando faz gol, vai gol pro Santos. É, o Santos. Isso é o que importa, né? Então, pô, o Santos tem que tá aqui em cima. Exatamente. Ver dos garotos, aí vai no feminino, vai no time profissional. É isso aí, tem que pensar assim. O torcedor santista, aquele ali, é o Geovânio. O que eu vou fazer lá, rapaz? Que legal. Ai, que legal. Me conhecer um, tô conhecendo o outro. Caraca aqui, ó. É, poxa. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Já boa sorte, né? Que Deus abençoe nesse jogo. Posso fazer gols e ajudar a nossa equipe a ser campeão mais uma vez. Legal. Tá devolvendo o mesmo português, né? Tá falando bem, né, Ricardo? Ele tá, hein? A evolução dele. Tem o meu pastor, né? O meu pastor todo dia aí, ó. Dá várias palavras. Diferente, elegante. Vamos lá? Pô, então fechado. Se eu for pra final e com esse dia, a gente tá livre nesse dia. Pô, que legal. A gente reúne o máximo de jogadores que a gente conseguir. Aí, Sereas, tá nas nossas mãos agora, hein? É. Jogou a pressão pras meninas. Não, a pressão tá comigo também aqui. Colocar a bola pra dentro. Fiquei muito feliz conhecer vocês. Transmitem lá, transmite lá pra todas as meninas. Nossa, eu vou falar, elas vão ficar super felizes. A gente tá na torcida mesmo, tá bom? E, ó. Muito obrigada. Passando pra final. Aí, essa parte é legal. E coincidindo, assim, da gente tá livre. Pode ter certeza que a gente vai reunir o máximo de jogadores. Aí, vamos lá dar um apoio. Que legal, cara. Tá bom? E aí, a gente vai fazer um coro aí pra gente gritar lá na hora. Ah, que legal, que legal. Olá, torcedor Santista. Tô aqui pra convidar vocês pro jogo das Sereias da Vila. Semifinal do Campeonato Paulista, Santos e São Paulo. Jogão. Neste domingo, no CT de Repelé, às 10 horas da manhã, entrada gratuita.